Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita. E nós estamos na semana da organização aqui no canal. Confesso a vocês que talvez essa semana se estique, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu não vou conseguir dar conta de mostrar para vocês tudo que eu quero mostrar. Não tem problema, a gente vai empurrando essa semana para a semana que vem. Aos pouquinhos a gente vai botando toda essa casa, todas essas caixinhas, todas essas gavetas, todos esses armários em dia. Combinado? Assim a gente vai seguir. E é bom que durante as dicas que eu vou te passar, algumas outras coisas também vão surgindo e que vão acrescentando aí para você como informação, caso você queira aproveitar. Mas vamos lá. Primeiro lugar, deixa eu te pedir para não esquecer de curtir, avaliar esse vídeo, comentar, porque ajuda muito, é a forma que você colabora com esse canal. E se inscrever, se você não é inscrito, é atipar o sininho, que é para você receber as novas notificações. Se você gosta de organização, a gente já tem um vídeo aí de organização dos banheiros. Fora um monte de vídeo que eu tenho aí para trás, que sempre aqui falei de organização também. Mas vamos lá. Hoje o cômodo escolhido não é um cômodo, né? Pode ser qualquer cômodo, eu não sei onde você guarda a sua roupa de cama. Então, hoje, o armário escolhido é o que nós vamos guardar a nossa roupa de cama. Então, antes de falar sobre organização, eu vou mais uma vez lembrar você que eu estou trazendo, junto com a temática organização, um pouquinho do Feng Shui. O Feng Shui? O Feng Shui. Que é a técnica milenar, cultural, chinesa, que trata dessa questão da harmonização energética da nossa casa. Então, antes de entrar nesse assunto, eu quero te dizer o seguinte, não fique presa a isso, preso, preso a isso. Ah, eu não gosto dessas coisas, Lenita. Isso aí para mim lembra esoterismo, sei lá o quê. Então, não releve essa parte. Fica só com a parte que realmente vai te fazer bem sobre a questão organização. Mas, em se tratando de Feng Shui, qual é o significado, a tradução para a nossa cultura da palavra Feng Shui, do termo? É vento, água. Então, se a gente for analisar por que a cultura chinesa trouxe para dentro da questão da organização do ambiente doméstico, os elementos vento e água, é porque a gente não consegue estocar o vento e a água parada. O que acontece com a água parada? Ela não fica ruim, fica fétida? Então, baseado nesses dois elementos, ar e água, vento e água, é que a gente vai pensar na nossa casa, nossos armários. Precisa ser mexido. Olha, eu vou falar para vocês, eu estou há um tempo com uma gama de trabalho muito pesada, desde a morte do Zé. Então, eu tenho o hábito de, ao final do ano, revirar todos os meus armários. Eu não fiz isso no final do ano. O Zé morreu em maio e nós já estamos aqui em fevereiro. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022. Se você está vendo esse vídeo depois, é o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então, a minha casa está com acúmulo de poeira em gaveta, em armário. Então, não é porque ele está organizado que eu não preciso mexer de vez em quando. Eu preciso tirar as coisas para limpar. E aí, eu aproveito para ver se aquele lençol está amarelando, se aquela toalha está já no ponto de dar. Poxa, está aqui há tanto tempo, eu não mexi. Vou passar isso adiante. Aquelas toalhinhas de crochê, aquelas coisas que você tem de herança. Será que não está na hora de dar para um parente, para dar para uma amiga que gosta tanto, vai feitar a casa dela? Então, é esse pensamento que você tem que ter. De se desvencilhar de coisas que estão lá no fundo do teu armário. Não está sendo usado por você e pode ser usado por outra pessoa. Ah, mas eu sou muito apegada. Aquela colcha era da minha mãe. Está ficando amarela lá dentro do teu armário. Não, mas era da mamãe. Não, era da vovó. Se era da mamãe e era da vovó e é tão importante para você, está na hora dessa colcha sair do armário. Sair do armário e se transformar num pé de cama, numa manta de sofá. Porque lá dentro do armário, guardada, você não está valorizando ela, não. Então, se é muito importante mesmo, ah, eu quero dar de herança para o meu filho, para a minha nora, ou para o meu gel, sei lá para quem. Pergunta para ela se ela quer. Você vai gostar de ganhar? Eu ganhei da minha tia uma colcha que foi da minha avó. E já valorizei ela botando como peseira de cama. Então, a gente, se é importante para a gente, tem que ficar fora do armário. Tem que ficar à vista. Tá, Lilita? Poxa, mas também eu vou botar tudo que eu tenho à vista. Então, faça um rodízio. Também não fico. Eu não fico com a colcha de crochê eternamente como peseira de cama. Ela vai, ela sai, ela volta, ela vai, dependendo da época do ano. Então, eu mudo. No Natal, eu tenho uma colcha, uma toalha de mesa que era da minha mãe, eu transformei em duas peseiras. Então, no Natal, elas viram peseiras de cama. A colcha de crochê que era da minha mãe virou cortina no meu quarto. Então, você tem que valorizar as coisas que você tem usando, botando em uso. Ah, mas aquele copo que caiu da mamãe, se eu botar em uso, vai quebrar. Deixa eu te contar? Um monte de cara da mamãe, eu botei em uso e quebrou. Fiquei, lamentei, mas usei. Então, foi bom o quanto durou, né? Eu penso assim. Você não é obrigada a pensar assim, né? Por favor, mas põe pelo menos em destaque lá na tua cristaleira, para que todo mundo veja. A gente vai chegar lá em copo. Por enquanto, ele está em roupa de cama. Então, vamos lá. A gente vai organizar hoje roupa de cama e vamos organizar toalhas de banho, né? Se você guarda, fronhas, colchas, lençóis e mais aquelas coisas que você tem aleatória, né? Como essas coisas de toalhas de crochê, mantas, coisas assim. Então, hoje nós vamos organizar isso. E aí, o Feng Shui, nesse caso, vai entrar hoje na questão da limpeza, organização. Você vai tirar tudo do armário. Tira tudo de manhã, deixa o armário arejar um pouco, limpa. Aí, você pode limpar com um pano seco, né? Se você for usar um pano úmido, você vai ter que deixar aberto antes de retornar as coisas lá pra dentro. Porque tá arriscado você criar um ambiente que possa vir dar bolô. Então, você tem que ter esse cuidado. Limpa. Se for com alguma coisa úmida, você não vai arrumar de pronto. Você vai deixar lá. Porrifo um álcool. Eu tenho algumas sugestões aqui de paninho de limpeza, de como nós vamos armazenar algumas coisas e da misturinha que eu faço pra roupa de campo. Essas toalhinhas que vende no mercado pra limpeza aqui em casa. Elas destacam. Eu vou destacar aqui que eu tô precisando pra limpar. Eu destaco normalmente três pra limpeza de vidro. Deixa eu destacar duas pra gente depois limpar no armário. E essa toalhinha, você depois dá uma lavadinha nela e põe pra secar. Dá pra você usar mais vezes. Então, eu super recomendo essa toalhinha que vende aí no mercado. Ela vende lá naquele setor de papel toalha, só que ela é própria pra limpeza. Ela é uma toalhinha multiuso. A outra coisa que você vai poder usar são essas sacolas que a gente... Quando compra a colcha, toalha, às vezes elas vende. Então, se você tem aí, ela é uma boa dica pra armazenamento dentro de armário. Principalmente se você não usa muito aquelas coisas brancas ou se você quer separar as coisas de Natal, de Páscoa. Eu tenho aqui, tá vendo? Essas coisinhas aqui eu guardo. Sempre que vem eu guardo. Tem algumas guardadas que eu guardo roupa de frio. E isso aí, quando a gente chegar lá no armário, você vai ver. Então, essas sacolinhas são bem úteis pra sua organização. E eu faço essa misturinha aqui. Aqui tem um copo de álcool, um copo de água e uma tampinha de amaciante. Aqui tem até um pouco menos porque essa vasilhinha é bem pequena. Mas a misturinha é um copo de água, um copo de álcool e uma tampinha de amaciante. Isso aqui fica cheirosíssimo e você pode, depois que você misturar, você pode borrifar na tua roupa de cama. Fica super cheiroso, deixa o seu quarto sempre cheirosinho. Você pode ter isso, né? Como uma água de passar. Ou agora, na sua limpeza, você não tirou tudo do armário? Dá uma borrifada com essa mistura. Enquanto ela tá lá, você tá limpando os armários. Não é pra encharcar não, tá gente? É borrifar. Porque é pra você não guardar nada molhado. Vamos lembrar aqui que as coisas podem dar aquelas manchas. Então, só dá uma borrifada e deixa arejando lá. E isso aqui eu uso como água de passar ou como, quando eu quero, por exemplo, dar um cheirinho na casa, eu passo aqui no sofá, passo nas cortinas, porque fica cheiroso e o álcool acaba evaporando, ajudando a evaporar. A outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre traça, que dá muito dentro de armário. Então, como é que eu combato isso aqui em casa? Com cravo, louro e canela. Então, eu tenho esses saquinhos, já até ensinei a fazer aí uns saquinhos assim, que você pode pendurar no guarda-roupa, ou botar dentro das gavetas, ou botar dentro das gavetas. Ou você pode fazer com um pedacinho de tule. Você pega a tule e você vai botar o pau de canela, vai botar o louro e eu não vou botar o cravo, porque eu não tenho aqui agora, nesse momento, porque eu usei tudo, achei que tinha comprado e não tinha comprado. E aí você vai fazer uma trouxinha, aqui dentro vai estar o cravinho, né? Vai pegar uma cordinha bonitinha e vai amarrar pra botar lá dentro do seu armário, pra proteger de traça as suas coisinhas. Então, você vai fazer essa trouxinha e vai espalhar lá por dentro dos seus armários. Aí, onde você armazena? Eu, aqui em casa, já falei pra vocês que as toalhas de banho, eu tenho três quartos. O meu e dois pra hóspede. Um era do meu filho e um sempre foi de hóspede, que seria do nosso segundo filho. Eu guardo roupa de cama, essas toalhas de crochê, mantas, dentro do meu armário. Embora eu tenha alguma coisa que está mais em uso aqui na parte de baixo de casa, outra hora eu mostro pra vocês que eu não vou mexer nelas hoje, onde eu guardo as toalhas de meias e tal. Então, eu guardo a roupa de cama no meu quarto, no armário próprio, vocês vão ver, eu vou mostrar as imagens, e as toalhas de banho, fronhas, todas nesse armário. Eu armazeno dentro do armário as coisas de Natal, que eu já tenho um vídeo aí, mas eu vou mostrar pra vocês hoje. Hoje eu forrei caixas de papelão, que eu compro no mercado, então eu guardo as coisas dentro de caixa de papelão. E as coisas da Páscoa também guardo dentro de caixa de papelão, que eu já ensinei a você reformar aí no canal, aqui no canal. Então, essas coisas ficam dentro dos armários, mas ficam separadas. Então, é tranquilo pra armazenar. Agora, as roupas, as toalhas de banho, você pode usar dentro dos banheiros de uso. No meu caso, as toalhas de banho eu estou usando dentro do armário, mas eu vou até hoje começar a botar algumas toalhas pra uso dentro do meu box, dentro do meu banheiro. Eu não usava antes, mas eu sempre tive pra fazer isso, nunca fiz. Vou aproveitar essa oportunidade agora. Mas, não tem problema. Abaixo de rosto eu sempre usei dentro do banheiro. E nos outros banheiros aqui de casa, há 24 anos que eu guardo as toalhas nos banheiros. Nunca ficaram em boloreta, nunca ficaram com cheiro, nunca ficaram com nada. Então, pode usar no banheiro sem problema nenhum, tá? Com relação à toalha de banho, você pode dobrar ou fazer rolinho. Vou mostrar isso também aí na arrumação. Então, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje é isso. Vou mostrar pra vocês as imagens. Algumas coisas eu já botei aí com certeza pra vocês verem, né? A forma de armazenar. E vou voltar aqui a falar pra vocês sobre essa questão das coisas terem casinha, né? É fundamental que na decoração... É fundamental que na organização, cada coisa tenha a sua casinha. Então, por exemplo, aqui. A roupa de cama do quarto de hóspede fica no quarto de hóspede. A toalha do quarto de hóspede fica no quarto de hóspede. Mas você, de repente, ele tá lá no quarto... Eu nem tenho quarto de hóspede. Lá no quarto do meu filho, não tem nem armário pra guardar as coisas. Ou lá no quarto da minha irmã, ou lá na quarta... Sei lá, né? Não sei a configuração da sua casa. Mas o ideal é que cada um tenha a sua roupa de cama, mesa e banho dentro do seu próprio cômodo. Pra não ficar aquela confusão. Ih, isso aqui é de onde? Isso aqui é de quem? Então, é fundamental que... É muito interessante. É bem interessante na organização que cada cômodo tenha a sua própria roupa. Ah, não. Eu prefiro tudo no armário central. Eu tenho um armário só pra isso. Beleza. Mas que você ali separe o que é de quem. Pra não ficar aquela misturada de quem é essa toalha, de quem é essa roupa de cama. Essa é a orientação que eu te dou. A segunda coisa. Pra organização, o recomendado é que você tenha dois jogos a três jogos de roupa de cama pra cada quarto. Num caso de quarto de hóspede, não há necessidade de você ter três jogos. Você pode ter um ou dois. Por que um ou dois? Um, obviamente, que é o que você vai ter na cama. Dois é o necessário. Porque vai que a pessoa passe mal, tá na tua casa, tem criança, faz xixi. Você vai precisar de uma outra roupa de cama pra substituir aquela. Então, o ideal é que lá pra visita você tenha dois jogos de roupa de cama. No teu quarto, se você troca a roupa de cama semanal, você tem aí três jogos, você vai fazer o rodízio dele durante um mês. Então, como é que você faz? Você vai dobrar, empilhar, pega o de baixo, bota em uso, quando ele volta ele vem pra cima. Pega o de baixo, bota em uso, quando ele volta vem pra cima. A mesma coisa nas toalhas de banho. Empilha, tirou a de baixo, quando ela volta vem pra cima. Assim você faz o rodízio. Isso a gente vai usar nos panos de prato, em tudo na casa. Porque assim você põe as suas coisas em uso aí na sua casa. Fala aí em uso, deixa eu dar um parêntese aqui, né? Esse vestido e esse brinco eu ganhei da Ana e da Rosa de Pernambuco. Acabei de ganhar e tô usando pra vocês verem que eu amei meu presente. Eu esqueci de falar isso. Aqui, Ana, já tô usando o presente que chegou ontem. Amei o brinco de fada. Tô toda, toda. Tô toda de Pernambuco hoje, viu? Então, outra coisa, vamos falar da qualidade da tua roupa de cama. Gente, hoje a gente tem a possibilidade de encontrar no mercado roupa de cama de qualidade. E que você não precisa ficar dormindo mais naquele lençol de bolinha. Faz isso com você, não. Aquele lençol que dá bolinha. Vai usar, vai usar uma coisa aí da tua casa. Uma roupa de cama de boa qualidade. Então, compra um lençol de 180 fios pra você ver a diferença do seu sono. É uma roupa macia, é uma roupa mais geladinha, é uma roupa mais gostosa. Você, quando deita na cama, você vai sentir a diferença. Então, eu recomendo você, quando for comprar o lençol, faz aí um esforço. Compra um de 140, 180 fios. Até 220, acima eu não gosto não, porque eu acho que desliza. Eu não gosto. Eu gosto até 220 fios. Eu, Lenita, tá? Então, compra aí um bom lençol de qualidade pra sua cama. E você faz aí o rodízio das fronhas e o rodízio do lençol de banho também, né? Investe numa toalha de banho que seca, né? Não é horrível você passar aquela toalha que é áspera? Nossa, horrível. Aí, falar em aspereza de toalha de banho, aproveito pra dar uma dica do vinagre. Muitas pessoas falam, ah, amaciante deixa a toalha de banho endurece, resseca. Então, quando você for enxaguar a toalha de banho, bota lá seu amaciante, mas acrescenta uma meia tampinha de vinagre. Divide o amaciante com o vinagre na tampinha e você vai ver que suas toalhas de banho não vão ficar ásperas, tá? Tem gente que nem usa roupa, nem usa o amaciante, só usa o vinagre. Vinagre sem cheiro, compra o vinagre de álcool que não tem cheiro, mas se você dividir isso aí funciona também. Então, são essas as dicas. Agora, vamos lá. Bora! Partiu armário, roupa de cama. Eu acho que era só isso que eu tinha pra falar pra vocês. E voltar aqui a casinha rapidinho. As coisas têm casinha, certo? Então, se as coisas têm casinha, quando as coisas saem da casinha, elas estão fora do lugar. Elas têm que voltar para casinha. Então, não adianta você perder um tempo aí na tua casa pra organizar e depois você, quando vier lá da máquina de lavar, da lavanderia, você vai e mistura tudo de novo. Tem que ter ordem nessa casa, gente. Por favor. Organização é hábito. A primeira parte mais difícil de fazer, que nem é, mas vamos botar que seja, é você parar e tirar esse tempo pra organizar. Ela organizou, como tudo na vida, tem que ter constância, tem que ter persistência. Senão, não vai funcionar. Então, vem lá da roupa de cama, mas você quer de quem? Você quer de fulano. Você quer de quem? Eu faço isso assim, ó. Um minuto. Isso aqui é do quarto de fulano. Eu subo com tudo no cesto, chego lá na minha cama, isso aqui é do quarto de lá, isso aqui é daqui, isso aqui é lá de baixo. Porque às vezes a roupa de cama, eu levo lá pra cima, acaba em toalha de prata, alguma coisa. Isso aqui é lá de baixo, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. Porque tudo tem a casinha. Então, não se esquece da casinha. E aí, vou mostrar pra vocês aí o antes, durante e depois do meu armário arrumado. E vou ensinar a você como eu dobro as toalhas e a roupa de cama. Então, é isso. Fica aí com o vídeo. Bora, partiu 3, 2, 1. Organização de armário de roupa de cama. Depois me conta aí como é que tá ficando esse negócio aí, porque eu tenho certeza que deve estar ficando, olha, porreta. Porreta. Pra eu conseguir caber 3 aqui, eu tenho que fazer uma dobradura que comporte ali. Por exemplo, aqui tá muito largo, tá muito gordo. Então, vamos dobrar de forma que ele caiba naquele espaço. Então, a dobradura vai ser muito de acordo com o espaço que você tem. Aqui, deu pra comportar 3 agradões e eu escolhi por tom, cinza e bege. Era uma toalha da mamãe que eu transformei em peseira, duas peseiras que eu uso no Natal. Então, as coisas de Natal vão ficar separadas aqui nesse plástico. Aqui dentro tá tudo de Natal. Monta, toalha de prato, fronha, tudo que eu uso no Natal tá armazenado aqui. Todas as coisinhas de crochê e duas toalhas eu levei lá pra baixo, depois eu vou mostrar pra vocês como cortina, vamos ver se vai ficar. Porque elas são redondas e eu não tenho mesa redonda. E aqui eu botei as toalhas de festa que eu tenho, que esse tecido escorrega muito, que é o oxfó, pra empilhar ele é terrível. Então, ele é necessário que ele esteja dentro de uma... acomodado dentro de um ambiente seguro, que senão ele fica escorregando. Já tentei arrumar de várias formas. O redond vai depender do seu compartimento, do espaço que você tem. Então, você vai medir o seu espaço e vai calcular pra fazer a dobra. E aí, existem vários tipos de formas de você dobrar. O que eu recomendo é que você dobre da forma mais prática pro dia a dia. Não adianta você criar aqui uma fórmula mirabolante e depois não ficar prático na hora de você fazer essa dobra rápida. Uma dobra desse jeito aqui já é o suficiente, mas você pode fazer um pacotinho também, que ela fica dessa forma aqui. Como você faz? Você vai dobrar o teu edredom, vai virar. Essa parte que fica aqui é onde vai virar o pacotinho. Então, você dobrou, dobrou. E aqui, essa ponta vai entrar aqui dentro. Dessa forma aqui. Eu acho isso aqui muito bom pra viajar, pra levar. Eu até tenho a dobra do pacotinho aqui em casa. Eu até costumo fazer. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer esse aqui, pacotinho. Esse aqui é muito gordinho, tá vendo? Então, eu precisaria... Aqui dá pra eu fazer o pacote. Então, vamos lá. Então, olha aqui. Eu trago ele até aqui. Eu trago ele até aqui, deixando... Como se eu tivesse dividido ele em três partes. Vou com essa aqui, que eu vou entrar lá no pacote. Isso aí, você que vai dizer o tamanho que você vai querer esse pacote. O que você tem que prestar atenção é só onde você vai enfiar ele. Então, aqui eu já tenho mais um pacotinho. Esse aqui... Beleza. 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 O pacote vai entrar aqui. 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 Eu tenho a mais, né? Eu tenho dois no quarto de hóspedes. Eu tenho um no quarto de hóspedes e dois no outro. Então, eu tenho três para atender aos hóspedes. E aqui para o meu quarto eu tenho quatro. Mas o necessário é só três. Mas a gente viajava e trazia. Eram de boa qualidade. Eram de boa qualidade e eu acabava trazendo. Toalha de rosto eu tenho bastante. Porque vai sobrando, vai ganhando, né? Lá em cima vão ficar as coisas de Páscoa e ainda alguma coisa de Natal que tem aqui e tem no quarto do Zeca. O baú do Zeca está cheio das coisas de Natal. Árvore, enfeite. Aqui eu tenho os coelhinhos de Páscoa que eu ensinei a fazer. Aqui é aquela palavra Noel que fica lá na piscina. Aquela madeira está aqui. Aqui são as coisas da Páscoa. E aqui são as coisas do Natal. Como a Páscoa veio antes, eu vou botar a Páscoa antes. Aqui a gente vai começar a botar o edredor. Eu vou começar a botar os rosas. Aqui é uma colcha que eu mesma fiz. De um lado ela é assim. E do outro ela é assim. Acho que eu vou aproveitar e já vou botar ela lá no quarto de hóspedes. Vou botar aqui essas mantas. Vou botar as mantas para o canto que eu uso menos e as coxas para frente. Vou botar a roupa de cama. Lembrando que eu puxo a de baixo e boto em cima. E as toalhas. Aqui eu botei as toalhas de banho. Esse aqui é meu roupão de banho que eu uso de vez em quando. E eu vou botar junto com as toalhas de rosto que eu vou empilhar ali. Tirei algumas para doação. As franhas foram arrumadas em pares. Sempre foram arrumadas assim. Aqui em cima o ferro elétrico também. Que eu pouco uso. Mas se eu preciso passar alguma coisa para sair. Eu passo em cima da cama mesmo. Então ele fica aqui. Aqui tem uma mala que tem com outras malas dentro. Aqui coxa lençol. Isso aqui era de bento. Está guardado aqui. Que eu fiz para bento quando ele vinha pequenininho. Sobe as almofadas. E um tapete que está guardado aqui. Porque o depósito está cheio. Esse armário está vazio. Ele só tem um travesseiro. Todo o resto está vazio. Só uma gaveta aqui que tem as coisas de futebol do Zeca. Mas a gaveta é outro assunto. Aqui mais uma forma de você usar uma colcha de crochê. Uma toalha de crochê. Colocando como uma barra na cama. Assim você valoriza o que os seus deixaram aí para você. Aqui finalizado. Ficaram essas três colchas. Aqui finalizado eu inverti a posição das peseiras. O que eu uso mais. Que as peseiras eu uso menos. Aqui ficaram toalhas e o restante. Tudo que era de doação eu já desci. Porque eu tirei bastante coisa e já está no carro. E aqui uma opção para você fazer de uma colcha. Só usando o próprio vão do crochê. Você faz uma cortina para a sua casa. Eu irei aqui finalizar esse vídeo. Já são quatro e meia. Então uma coisa emenda na outra. Já separei coisa bastante. Coisa para doação. E aí você limpa aqui, limpa com lá. E assim eu estou conseguindo caminhar com a minha organização. E faxina também. Cada hora fazendo um pouquinho. Então estou conseguindo. E você aí está conseguindo? Me fala aí nos comentários. Deixa eu te falar. Eu quero também te convidar para me seguir lá no Instagram. O Instagram. O Instagram. Eu posto fotos. Mas eu tenho no Instagram com o grupo. Que nós começamos por conta do Zé. Ele que assistiu. A gente faz o culto do lá em casa. Né? Nós somos cristãos espíritas. Mas é o culto para todas as religiões. É um culto aberto. É o culto ecumênico. Vamos dizer assim. Essa é a intenção. Então lá tem evangélicos, católicos, budistas. Tem todo mundo junto. Tem judia. E aí se você quiser. Todo dia. Seis horas da tarde. Vai lá. Para a gente estudar juntos o evangelho de Jesus. Bora? Se você topar. É só me procurar. Lenita Cortes. Arroba Lenita Cortes. Tem um grupo bom lá estudando. A gente está lá estudando há dois anos. Está bem legal. A gente está aprendendo muito. A suportar as coisas. Porque a vida são grandes desafios. Não são pequenos. E o evangelho do Senhor Jesus. É a nossa base para tudo. Para que a gente sustente a nossa alma. O nosso corpo. Na hora da pancada. Então eu te convido para fortalecer você também. Estuda com qualquer grupo. Mas estuda o evangelho. Tá bom? Bom. Agora vamos é beijos. Abraços. Aconchegos. Para Dóris Reis. Aí Dóris. Você pediu? Tá aí. Cheiro. Para Idia Souza Souza. De Curvelo, Minas Gerais. Oi, Idia. Para Maria Lúcia. De Pacatuba, Ceará. A minha... Minha nora. A minha cunhada. O sobrenome dela é Pacatuba. Ela não gosta do sobrenome dela. É tão bonito, né? Eu acho lindo. Para Catiúça, Brasil. Forte teu nome, hein? Ter Brasil no nome é chique demais, né? Para Leide Inácio da Silva. Um cheiro. Um beijo. Aconchego. Para Salete Silveira. De São José dos Campos. São Paulo. Um cheiro. Para ALJ. Lá do Nordeste. Lá do Piauí. Um cheiro para você, AL. Senira Guimarães. De Rondônia. Já viu, né? Que a gente tá assim no mapa do Brasil, né? E para Ana Yara Oliveira. De Ijuí, Rio Grande do Sul. A gente foi do Piauí. Para Rondônia. Para Rio Grande do Sul. Para São Paulo. Minas Gerais. A gente saiu cruzando. Não fomos hoje na Europa. Mas já já a gente vai. Beijo, pessoal.